Nas casas da Serra da Estrela, há um enigma por desvendar. A Torre de Centoncelas tem muita história para contar. Torre bela e misteriosa, de teorias várias sobre a sua real função. Pode ter sido acampamento, templo, estalagem e vila. Torre de vigia ou até prisão. Edificada no século I e no século III, alterada. Uma planta retangular com três pisos, romana de construção. A propriedade do Lúcius, que é Silus, importante e consagrada. Carrega séculos de lendas, mitos e de vastidão. Nesta mística, bela e enigmática construção, uma sala de culto aos deuses existia, que sem fim à vista e em comunhão, escudarão os colóquios da lusofonia. Muito bem, muito bem. Bravo, rapaz. Mas... Também não me surpreenderia que fizessem aqui culto aos bacantes, não é? Porque eles eram muito dados a brincadeiras. Não me surpreenderia que fizessem aqui culto aos bacanas.